O pericaio dançando forró queimado O pericaio dançando forró queimado O pericaio dançando forró queimado Rebolou tanto que no salão desmaiou E corre gente, acorde gente, chega gente No riboliço uma voz assim gritou Traz álcool pra ele, dá álcool pra ele enxerar Esfrega na venta dele para o rapaz melhorar Traz álcool pra ele, dá álcool pra ele enxerar Esfrega na venta dele para o rapaz melhorar O álcool serve pra quem dá estremilic É combustível, é conservador também É muito usado para espantar maus espíritos Sabendo usar, o álcool só traz o bem Traz álcool pra ele, dá álcool pra ele enxerar Esfrega na venta dele, dá álcool pra ele enxerar E chega na venta dele para o rapaz melhorar E chega na venta dele, dá álcool pra ele enxerar